As forças aéreas da Rússia realizaram mais uma ofensiva em território ucraniano, desta vez atingindo o aeródromo de Staro Konstantin, localizado no Oblast de Melnitch. Este local é crucial para Kiev, pois abrigará os caças F-16 que a OTAN enviará para a região. Em 28 de maio de 2024, a Bélgica anunciou um acordo militar para fornecer ajuda à Ucrânia no valor de 927 milhões de dólares. Esta assistência incluirá 30 caças F-16, que em breve serão desativados da Força Aérea Belga. Ao todo, Kiev receberá 85 caças F-16 nos próximos anos, uma medida que agita o Ocidente, mas que não terá um impacto significativo no conflito atual na Ucrânia. Em grande parte, os F-16 não trarão nada de novo para a Força Aérea Ucraniana. É importante lembrar que os caças MiG-20, I-9 e Su-20 e I-7, que a Ucrânia já opera, possuem capacidades superiores em combate aéreo de longo alcance, manobrabilidade, combate próximo e ataques ao solo. O MiG-20, I-9 e o Su-20 e I-4 são preferidos pela Força Aérea Ucraniana para operações contra a Crimea e o Dombás. Estes aviões são muito mais eficazes que os F-16. Portanto, o impacto dos F-16 será mais midiático do que estratégico, não alterando significativamente o curso do conflito. A guerra continuará com as mesmas táticas. Voar baixo, lançar mísseis à terra contra a Crimea e o Dombás, e retornar às bases em baixa altitude, tentando evitar a detecção por radares e caças russos. Ainda assim, a Rússia considera os F-16 uma ameaça comparável aos caças ucranianos atuais, especialmente devido à sua capacidade de lançar mísseis Scalp e Storm Shadow. Isso levou as forças aéreas russas a realizar novos ataques para neutralizar essa ameaça potencial. Desde dezembro de 2023, houve anúncios sobre a chegada dos F-16 à Ucrânia, mas nada se concretizou até agora. Na noite de 26 de maio de 2024, as forças aéreas russas lançaram 15 mísseis K-100 e 1 e K-55 de bombardeiros estratégicos Tupolev-95 contra a base aérea de Staru-Constantin. Além disso, MiG-30 e um Kinshaw dispararam 3 mísseis hipersônicos Kinshaw contra a base, provavelmente atingindo bunkers e instalações subterrâneas, conforme relatórios anteriores sobre a construção de abrigos para proteger os F-16 de ataques russos. Porém, eles não esperavam pelos mísseis hipersônicos russos. Durante os ataques, também foram utilizados 20 drones JERAN, que são baseados no modelo iraniano, Shahed-136. Esses drones têm sido uma parte crucial do arsenal russo devido à sua capacidade de realizar ataques de precisão e à sua relativa facilidade de produção em massa. O ataque aéreo foi cuidadosamente coordenado, empregando uma combinação de aeronaves tripuladas e não tripuladas que se movimentavam a diferentes velocidades e altitudes. Esta tática foi essencial para sobrecarregar e confundir os sistemas de defesa aérea ucranianos, que foram incapazes de reagir de maneira eficaz a múltiplas ameaças simultâneas. Os drones JERAN desempenharam um papel significativo ao atingir alvos estratégicos com alta precisão, contribuindo para a destruição de infraestruturas militares vitais. Além dos drones, foram utilizados mísseis de cruzeiro e hipersônicos, o que aumentou ainda mais a complexidade do ataque e a dificuldade para as defesas ucranianas interceptarem todas as ameaças. A combinação de diferentes tipos de armamentos e estratégias de ataque resultou em múltiplos impactos bem-sucedidos nas instalações militares ucranianas, causando danos consideráveis às capacidades defensivas e operacionais da Ucrânia. O sucesso do ataque russo não foi surpreendente para os analistas militares. As defesas aéreas ocidentais fornecidas à Ucrânia, embora tecnologicamente avançadas, foram repetidamente superadas pelos métodos e tecnologias de guerra eletrônica empregadas pelos russos. Esses métodos incluem a utilização de interferência eletrônica para desativar ou reduzir a eficácia dos sistemas de radar e de defesa antimísseis ucranianos. A incapacidade das defesas ocidentais de lidar eficazmente com a variedade de ameaças apresentadas durante o ataque destacou suas limitações no contexto do conflito em curso. Além disso, a situação foi exacerbada pela manutenção e logística insuficientes das defesas aéreas fornecidas, que frequentemente enfrentam desafios operacionais em campo. Este fato levou muitos no Ocidente a argumentar que continuar a enviar sistemas de defesa aérea à Ucrânia é uma medida ineficaz. Eles sugerem que, ao invés disso, a assistência deveria focar em outras áreas que poderiam oferecer uma vantagem estratégica mais significativa e sustentável para a Ucrânia no longo prazo. Essas falhas nas defesas aéreas sublinham a complexidade e a dificuldade de proteger o espaço aéreo em um conflito moderno, onde as tecnologias de ataque evoluem rapidamente. A contínua superioridade russa em táticas de guerra eletrônica e o uso de drones de ataque eficazes representam um desafio persistente para a Ucrânia e seus aliados ocidentais. Contudo, os apoiadores do conflito afirmam que essa é a única maneira de dar à Ucrânia uma chance, mesmo que mínima, de vencer. A escalada do conflito é bastante perigosa. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm meios para intensificar a guerra, o que aumenta o risco de um confronto ainda mais devastador. A Ucrânia, apoiada pela assistência militar ocidental, continua a fortalecer suas defesas e capacidades ofensivas. No entanto, apenas a Rússia possui os recursos e a capacidade logística para potencialmente finalizar o conflito de forma decisiva. Com um exército numeroso, vastos arsenais e uma infraestrutura militar robusta, a Rússia pode sustentar operações prolongadas, algo que a Ucrânia, mesmo com apoio externo, pode achar difícil de igualar. A crescente intervenção ocidental no conflito, incluindo o fornecimento de armamentos avançados e a autorização para ataques em território russo, representa uma mudança significativa na dinâmica da guerra. Esta intervenção visa dar à Ucrânia uma vantagem tática, permitindo-lhe lançar operações mais audaciosas contra alvos estratégicos russos. No entanto, essa estratégia também carrega o risco de provocar uma resposta severa de Moscou. A Rússia, sentindo-se diretamente ameaçada, pode tomar medidas mais drásticas para conter o avanço da OTAN e proteger seus interesses. Anúncios de apoio militar ocidental, como o envio de armas sofisticadas e sistemas de defesa avançados, são muitas vezes vistos como medidas desesperadas para tentar dar a Kiev uma chance de vitória. Essas medidas são projetadas para equilibrar o campo de batalha e permitir que a Ucrânia resista à pressão militar russa. No entanto, elas também aumentam a tensão e a possibilidade de um conflito mais amplo, envolvendo diretamente os países da OTAN. A resposta russa a estas intervenções tem sido contundente. Moscou deixou claro que considera tais ações como uma escalada significativa e uma violação de suas linhas vermelhas. Em retaliação, a Rússia pode intensificar seus ataques a infraestruturas críticas ucranianas, lançar operações cibernéticas contra sistemas ocidentais ou até mesmo considerar o uso de armas não convencionais. A perspectiva de uma guerra prolongada e intensificada é alarmante, não apenas para as partes envolvidas, mas também para a comunidade internacional, que teme uma escalada incontrolável. O vídeo fica por aqui. Se você quiser apoiar o canal, deixe seu like e sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos informativos e análises detalhadas. Abaixs. 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 Obrigado.